O que é o Santos? O que é o Santos? O Santos? O Santos? O Santos? O Santos? O Santos? Quem tá vivo, bota a mão pra cima aí! Ei! Ouro! 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 Toma e vem! Ei! Ei! Cê é tipo intrusão, tá vendo? O valoriza a plateia Irmão, hoje cê vai derramar feiura na ideia E o moleque faz, moleque diferente É novinho, mas hoje me peço que te aposente Tá bonito, tio, chega e não contesta Tá muito bonito, só sua cara feia Que estraga uma festa E você vai vendo que a vitória agora é um vício Tinha a virãozinha, que marcada Se não por prender na agendade Se eu só não entrando em uma barada Tá ligado, assim que eu falo Eu tô logo empolando e soltando o fã de São Paulo Mas que eu saiba, o Kauá que é o meu fã Mas entro na roda de MC, moto Kauá O vizinho Kauá, mas calma aí O vídeo é do Racionais, né, chegado O tapão é redondo, mas seu fã é padrado Aê, o Kauá é catarista, estética e saca Que é por rio lá, não por forma geométrica De um fã, aê, fala sua boca Eu vi Jesus de calça azul e o diabo marcando toca É, o diabo marcando toca em sua casa gai Porque o inferno hoje é o lugar mais perto que você vai Vai pro lugar que hoje você tá fudido O exame da sua vida vai ser batalhar comigo Cê é feio pra caralho, calma aí, esse é o clima O que importa é minha cara aqui, é minhas rimas Vou falar quem faz, aqui é muita treta Ele vai pro inferno e tu parece com o capeta Ele coloca dentro da balada, tudo bem Até porque se eu entrar, parça, cê não pega ninguém Quem pega mais rima, vai se fuder, essa que é a pegada O Kauá que começou falando de balada Se é capeta agora você não compete Cê para de fazer com o doce, então vira o diabete Vira o diabete, eu já acabo É só se você virar a dançarina do diabo Para que pega a menina Cava da peste, o cabelo do nilo Mais perto que chega é da celeste Falando de capeta, meu mano, mas aqui é tipo a França Hoje o que está rimando, mas é o coelho que dança Vai se ligando, mano, é rima inteligente Da antiga, tipo você, então quer ver bater de frente E aí, família, vamos pra votação Barulho pro trio do Thiago Barulho pro trio do Vinicius Vamos gritar pra um sol Barulho pro trio do Thiago Barulho pro trio do Thiago Barulho pro trio do Thiago Isso aqui pra mim é um sonho Hoje ele vai ser realizado Que coincidência, isso é um pesadelo E ele foi começado E cê falou de geometria, afirmou o seu capaço Não é aula de geometria, mas o quebrou todos com o passo Irmão, isso é um sonho, olha só o batesteiro É o fim do seu sonho, início do pesadelo Eu sou um cara consciente, cê vai morrer hoje e tem um difunto na minha frente Ele tá brincando, meu mano, se mato faz palavra, o pesadelo começa, eu tô acordado e ele acalta Eu acho que cê tá falhando na improvisação Ainda bem irmão pior Eles vão morrer hoje, enterra esses três juntos no cachorro só Como eles são zoados, PT não respondendo e conosco, mas que zoado Ele não entendeu, ele não mede A gente é de culto, mas a gente pôs Igual Zubino ou King Dead Você tá me fazendo falta, nunca improvisado Só que é de rap que eu tô infectado O verso é geométrico e bota a competência Porque eu rimo igual você, mas a vigésima potenca Só tá te matando sem pena Mas você sempre manda apenas de um ver a esquerda Hoje eu tinha falado de pesadelo Rimado agora eu não falo O menino se enviou pra pataio pra copiar o que eu falo Você é modesto Volta pra banal e a vaca Te chamo de loiro José Me chamem de Ronaldinho, vou dar um drible Irmão, eu não sou papagaio, sou chefe dos piratas do caribe Saber o que ele faz, não tem receio Primeiro Zubi que é o verso que tem um metro e meio Falou de Zubi de um metro e meio, a rima é franca Seu primeiro Papai Noel que eu vi que não tem barba branca Ei, quem que cê barba mano? Feio pra caralho, o que que cê tá aprontando? Falou que eu não quiser de Zubi, foi rima véia Comi meu corpo mas não alimenta a minha ideia Me trabalha, se tu pra dar um barba отправ Morocco Feio pra caralho com call Heio, 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 Heio Calma, heia, calma, calma, calma Tem gente falou que ela me Soyu matemática mas ele é vacilão Seu talento eu acho nem fazendo a skincare da equação Ação Vem se caia, primeiro e último do link que você vem, porque hoje eu vou te matar A rima é treina, fala o que é o primeiro saci que eu vejo com duas penas Vai eu matar, se liga então na venda, pra você mandar bem eu vou aposentar, cê é lenda Vem se errou, ven 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 se errou Vem se errou, ven 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 se errou Rapazes são, eu não tô nem acreditando que tá acontecendo isso aqui, pelo amor de Deus Quem que vai representar o trio de vocês? É um representante só Coral, 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 Coral Coral, 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 Coral Ele fechou o bom, pô É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é Ó Ó Ó É É, 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 é É, é, é Ó Primeiro sassi que cê viu com duas pernas É rima de segunda É duas punchline e cê toma dois pés na bunda Aí O que se virou a lenda, eu já ouviria um bicho papão É porque cê meia roda e agora vai dar no meio É o sassi de duas pernas que mete dois pés no freio Aí Cê meia roda com medo, eu vou embora um bimai Manda um boinho que merece Deixa eu te falar, meu mano, da minha trajetória Eu meto dois pés no freio do sonho da sua vitória Aí Eu meto dois pés no freio do sonho da minha vitória Cê vem com dois pés no freio do sonho da minha vitória Isso também não impede minha trajetória Porque isso é sonho na humildade Não tem como você freia o que eu já transformei em realidade Essa rima que cê mandou se fudeu Realidade, mano, HB20 Quem ganhou fui eu Olha só, se liga só, irmão O cara daqui Chamando na cara em primeira mão Vai tá tranquilo, sem o efeito Ganhou um HB20 e veio aqui a pé do mesmo jeito Se deu mole, não pegue essa viagem Pra que gastar meu carro que organização vai pagar minha passagem Vai ligar que eu vou falar Você é diferente, tem que pagar pra arrumar Olha só, meu camarada de site Encomada, ganhou um HB20 Não passa, não vem a roda, olha só Só explicar, se liga na quantida É que há muita informação, sempre escapa a batida Aplausos 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 O chaco, palarinho, rapaz Cê, louco Rapaz no céu Não é que tem chato, não é que tem chato, tio Vamos pra votação, família Vamos gritar pra um só Tá certo, família Vamos lá, vamos lá Parulho, 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 Parulho! Parulho, 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 Parulho! Parulho, 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 Parulho! Parulho, 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 Parulho! Parulho, 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 Parulho! Parulho, 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 Parulho! Parulho, Parulho, Parulho! Parulho, Parulho! Parulho, Parulho, Parulho! Você tem que se inscrever! Você tem que me atrapalhar! Pau, ele não me para! Pau, o meu cruz! Pau, o meu cruz! Ai, família! Pau, Pau! Pau, Pau! Pau, Pau, Pau!